oi? eu tava vendo o nosso carro, não tava conhecendo, falei, será que é o Caio? será que é o Caio? pense que tem um barulho aí, mas não... ah, esqueci de pegar o... é, o que que foi? ah, tosse ele tá com uma tosse, será que é bom com a bombinha nele, filho? tosse que eu vou te falar, viu? nossa, mas que tosse mas já tomei remédio pra ela, tá? o que é, mano? aquele xarope lá que o homem trouxe com mel, guaco, própolis sabe? sim, é bom dar um... ontem eu dei e ele melhorou depois, agora começou de novo aí eu dei outra vez porque ele disse que fica queimando aqui mas tá queimando é porque tá tirando a porcaria da tosse é, vamos observando vamos observando os próximos os próximos capítulos dessa história esse aerolim, você fala? é pode ser, tudo frio e ele passa mal com isso, né? isso não tá vencido validade 6 do 23 tá bom aí ó ó ó na hora que eu apertar você puxa você engole o ar pra dentro tá bom? na hora que eu apertar tá bom? e é duas apertadinhas tá bom? vou pegar aqui tirar 1, 2, 3 1, 2, 3 beleza? você tá me machucando a boca ah, desculpa desculpa, desculpa desculpa oh meu Deus do céu eu vou apertar de longe ó ó 1, 2, 3 isso muito bom você tá espirrando nariz escorrendo nada tá bom muda o tempo muda tudo o sol nem escondeu ainda e já tá no gelo imagina a hora que o sol escondeu nossa senhora vai saber o que que foi nisso aí tá doendo o peito? o que que foi isso aí? doeu já agora já melhorou um pouco você não se alimenta direito tudo a mudança do tempo dá um pouquinho de tosse olha aí o que que foi? eu acho que esse esse xarope aí ele induz a tosse viu? ele induz porque tem mel guaco essas coisas caiu essa lamparina cai às vezes pode ser também alguma coisa alérgica tem loratadina aí ainda? loratadina tem sim é bom às vezes dar um pouquinho pra ele mais tarde ele pode espremer um limão por mel encher bem e ir tomando de vez em quando aí ajuda também também o limão é muito bom vou passar ele na estar bem vou ligar lá pessoal lá mandar um passar ele na estar bem ó mais tarde a gente tem retorno médico hoje tá não vamos lá não é aqui é aqui ó aqui o que? no sofá pelo celular vai falar com o doutor eu não vou falar nada eu não tenho tempo pra falar com ninguém por quê? isso é conversa de gente sai de mim rapaz do céu não tem cabimento uma coisa dessa cai por quê? porque não tem que que cê tá me mandando falar com o médico eu não tenho nada com o médico olha 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 ai meu Deus do céu o que que eu fui arrumar na minha vida olha lá o bolinho caiu tem que se cuidar vô não vem que não tem você não vem me futricar com o médico comigo não vem ô burro você quer ficar pior? quer ficar pior? hã? você quer ficar pior? canta pior o que? eu vou cantar agora aí cê vai aí cê vai no hospital aí cê vai pro hospital isso ó é ó é só pra bater um papo só não não quero não quero pode avisar anule isso aí porque eu não vou falar com o médico eu não escuto direito ele não entende o que eles falam eu não nada caiu é por isso que eu não posso conversar com o médico eu vou tá do seu lado cê vai dar do meu lado o que isso larga a mão disso não vem que não tem eu sei que arrumou isso aí é eu vou tá do seu lado é eu sei que arrumou isso aí mas apaga isso aí apaga com o médico eu não vou falar com ninguém já vou eu já te avisei faz tempo já você não me manda trai de médico que eu não suporto o médico eu não posso eu não posso falar porque eu não entendo não entendo nada que eles falam e eu vou responder o que? mas o Caio o Caio não tem não tem jeito o Caio o Caio fala o que ele falou eu eu vou tá do seu lado te ajudando tá bom tá bom não fica assim deixa o Caio tá um sapato aí uma meia na meia já tá com ele aí pôr uma outra blusa e eu vou descer pra baixo o que que é isso? não dá pra aguentar viu cara o que que eu faço com isso? é muita palhaçada como um homem só como assim você vai descer? vamos lá pro jardim afora andar por aí pra que isso? ai meu Deus pra que? pra que? agora me pergunta por que? porque eu não suporto isso aí o que? esse negócio de médico e eu ando pra lá andando pra lá ninguém me enche o saco ô vô amanhã tem que cuidar você não vem que não tem não deixa eu morrer sossegado não é isso é que eu quero morrer sossegado sem atrapalho de ninguém ô vô olha aqui pensa comigo pensa comigo macaca é 17 não calma aí deixa eu te falar você esqueceu não vô olha aqui ó quem que é você hoje? hoje quem é você? quem é você hoje? quem é você? ah um pé de chumbo não carcanhar de frigideira não que isso ó você é o vovô do Brasil que vovô dos infernos porque ó olha aqui ó todo mundo se preocupa com você macaca é 17 rapaz que isso que isso vô olha aqui ó viu é falar um negócio pra você vamos se cuidar vamos você tem muito chão pela frente vamos eu vou me cuidar descer lá pra baixo ou na casa de algum amigo por aí em qualquer lugar por aí me cuido não a única coisa que tá aí meio frio mas não tem importância eu pôr no o tênis ó o tênis esquenta bem e uma outra blusa sem ser essa pronto acabou tá tá resurgido o problema ó se você arrumou o médico a mim se dá baixa por que dá baixa? se dá baixa porque eu não vou conversar com o médico nem no telefone nem de assim de frente a frente eu não entendo nada que eles falam eu vou entender no celular mas que juízo você tem meu Deus do céu ó os outros vêm conversar comigo Caio eu não entendo nada Caio esse aparelho é um aparelho muito bom escuta tudo direitinho mas a gente não entende que os outros falam eu vou fazer o que? vocês podem conversar do jeito que vocês querem não entendo uma palavra pouca palavra que eu entendo é e eu vou fazer o que? vou conversar com outra pessoa aí é pior ainda eu te conheço é então se anula isso aí tá acabado eu te conheço muito bem hã? eu te conheço muito bem é se você me conhece muito bem então vai te conhecendo porque eu tô falando a verdade não tô contando mentira é você vai se entendendo muito bem ó sabe o que você quer? é você sabe? você quer um beijinho olha você vai pros infernos e vai embora daqui nossa não fica bravo meu Deus o que que eu fui arrumar? ó daqui a pouco o médico tá ligando tá ligando como é que eu vou fazer pra cuidar dos seis dois gente? eu eu você é um amor eu eu mas aquele ali meu Deus do céu é uma onça é uma onça vó uma jaguaterica uma jaguaterica uma jaguaterica é uma jaguaterica o que que eu faço com ele vó? você que tem experiência já já sabe o que que faz isola 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 que aí ele vai se sentir mal é parou de ligar pra ele aí ele se preocupa aí ele vem mansinha mansinha ela já sabe como lidar com a jaguaterica ó eu vou embora tá bom? tá bom eu não vou eu não vou falar mais com o médico não tá bom vou cancelar cancelo então tá bom? Caio eu não entendo o que eles falam Caio de jeito nenhum mas ó ó nem de frente a frente com os médicos com vocês eu não entendo por que que vocês vão me arrumar essas coisas pra mim? deixa eu falar pra você ó mas se você ficar ruim aí a gente tem que correr esse é ruim tomara que ficava daqui a pouco fica e morre essa peste desgraçada que tá dando trabalho pros outros é isso? pelo amor de Deus eu ando louco pra ir sumir daqui meu Deus ele veio lembrar essas coisas ainda eu não vejo a hora de morrer rapaz não vejo a hora de não dar trabalho pros outros se não dá trabalho se não dá trabalho o que? se dá trabalho pra quem? se não desse trabalho eu não tava nessa situação que situação? que situação? que situação? explica pra mim você bem sabe explica pra mim qual que é a situação? ai mãe hã? hein? qual que é a situação? ô ô eu vou dar um beijinho você vai cair do burro cair cuidado tchau eu te vi lá fica com Deus onde você vai? lá em casa esqueci de tomar o remédio de novo fui lá esqueci poxa vida eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa esqueci mas eu vou lá rapidinho por que você não sabe que já toma o remédio já vou tomar banho toma um banho bem gostoso você vai querer fazer vídeo hoje? acho que não tá muito frio você tá bom? eu tô certeza? tá nada tá com a tosse ó se você jantar a gente faz se não jantar não faz ó então você vai ficar sabendo que não vai fazer sabe que hora que eu jantei? três e uma hora três e meia você não jantou ainda? jantei e eu não sei não é então já fica sabendo então não tem tá bom então tá bom então não tem funicou? sabe que funicou? não, tá certinho tchau foi com Deus, tá? te amo peraí vamos ver se eu não consigo você põe pra mim tá certinho tchau tchau filho vai com Deus te amo não liga pra esse velho não que ele sempre foi assim rainheta rainheta e rainheta é rainhetinha né mas não é dar um jeito nele teimoso olha que fumaceira eu não posso disser tudo tanto eu não posso usar lad acostum zwischen tava mole tá